Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Rubén Alves do Paica, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de Horizon Zero Dawn. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação. Já sabem como é que é reventar com o like, subscrever o canal sejam-se subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Horizon Zero Dawn. Venham daí amigos, let's go guys! No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que descobrimos as origens da Eloy. Protegemos também o acampamento dos Nora, onde os Nora vivem. Foi uma batalha épica. Aquilo foi desde... Ah, que agora esqueci-me o nome dos bicharucos. Foi desde estes aqui onde é que está... Desde os corruptores, até esta máquina gigante onde é que ela anda. Não era um quebra-rocha... Desde um trovejante gigantesco tivemos a sorte. Acho que foi a primeira que a gente conseguiu concluir. Já não me recordo, mas acho que sim, acho que foi a primeira. Foi muito complicado. Mas tivemos a sorte em que houve mais gente da tribo que estava fechada nas cavernas. Na caverna, neste caso, estava lá a proteger-se. Algo que é inédito porque eles não podem se proteger lá. Apenas as matriarcas, como vocês sabem, é que podem lá estar. E acho que a mando da Tirsa, se não estou em erro, eles conseguiram sobreviver. E ajudaram-nos na batalha contra o trovejante. E agora o que nós vamos fazer, também é inédito na série. Vamos tentar libertar um pescoçudo. E vamos ver o que é que se vai passar. Ok, meus amigos? Bora lá! O que é que nós vamos fazer? Vamos até aqui. Onde é que está o pescoçudo? Está aqui. Então a gente vem... Bel, 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 bel... Exatamente até aqui. Regressamos para vir buscar um cabeça longa. Porque ainda fica um bocado longe do sítio onde está o pescoçudo. Por isso, vamos até aqui. Vamos pescar o cabeça longa, como já tinha dito. E depois voltamos até lá. E vamos ver no que é que isto vai dar. Ok, meus amigos? Bora lá! A gente já se vê, ok? Estamos de volta. Vamos então dar aqui aquele save. Como vocês já estão habituados, não é? E é aquilo. O que é que está a foda? O que é que está a foda? Bem... Cabeça longa é para ali. Vamos só até aqui. Apanhar isto. Bora lá! Opa! Falcantes! Onde é que é os cabecas longas? Está ali. Só o que eu acho... Exato. Temos ali um cabeça longa. Vamos tentar dominar este sem sermos vistos. Está feito. Dá o get a fuck out. Agora... Temos que vir até aqui. Bora! Coloca o ponto de navegação. Vamos embora lá. Deve estar aproximada no sinal. Tenho de chegar à cabeça no pescoço. Ah, ok, ok. Calma, calma. Calma que eles estão aqui. O que é que estão aqui a fazer? O que é que achas, velho? Menos um. Relaxa. Não te agarras, Eloy? Parece que estão a tentar capturar outro pescoçudo. O outro? Vamos tentar mandá-los todos abaixo, não é? Vamos tentar mandá-los todos abaixo, não é? Será que dá, amigos? Mas eu quero mandá-los abaixo na mesma. Ok, ok. Mas vamos mandá-los abaixo primeiro. O que é que era aqui? Ah, era por causa de cair na saliência. Bora, bora. Vais... Está ali já, não? Não. O que é que foi? Ah, está aqui o chavalinho. Ok, menos outro, menos outro, bora, 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 bora. Isto aos poucos e poucos vai lá. Está ali outro. Menos outro, bora, bora, bora. Menos outro, bora, bora, só é de shot, só é de shot. Para despachar a situação. Não tenho espaço. Não tenho espaço, não levas. Ficas assim, sossegadinho. Quem está aí? Quem está aqui é o teu pai, olha. O teu pai está aqui e não está feliz contigo. Sem... Sem nem tudo. Está-nos a correr bem ou não? E agora está-nos a correr muito bem. Bora, bora. Bora que eles são mais cá as mães Pronto, já fomos caçados Estava-nos a correr tão bem isto Pronto, agora né? Vamos lá Bom dia Diz olá ao pai Toma que eu acho que eles ainda não nos viram Quer dizer, eles já perderam foi a cena de nos procurar, né? Calma, calma Opa, já estamos a ser procurados outra vez, calma Espera aí, nós temos ali uma arma Não temos, não é uma arma Não, não era Parecia ser, mas não é Ela desapareceu Ela desapareceu, mas ela há de sair encontrada, não é verdade? Diz olá É lá É lá É lá Canina Canina Pronto Para lá com o show off Para com o show off Achas bem isso Experimenta o que? Estás a arder Servete Tu também Tu também Espera ai Mas eles não... Mesmo na carola E não foi na carola Como é que é possível? Caramba Já foi, nice É preciso é calma Não dá Ok, na boa Tranquilo Com quem? A gente não vê nada O que é isto aqui? O que é isto aqui? A gente vem só aqui buscar o que temos a vir buscar Oh yes Oh yes Estás a fazer Eloy Flecha dura Deve conseguir saltar para o pescozudo daqui Deve conseguir saltar para o pescozudo daqui É possível Mas ainda há mais, não há? Eu acho que ainda há mais Ah, a gente vai ter que os mandar abaixo amigos A gente não vai perdoar isto Mas o pescozudo Mas o pescozudo demora muito ou o faixarão? Mas o pescozudo demora muito ou o faixarão? Ai é que não se vê nada Nada, 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 nada Gandhasegadens Está lá a canine É que eu não vejo um... Sim, mas onde é que ele está? Ah, velho Ah, vem aí Bem, vamos lá ver se a gente consegue saltar para cima do chaval, né? Consegui. Agora é subir até a cabeça Desculpa lá Desculpa lá Não vai demorar Espolis Então, vamos lá Amém Está feito! Registro observador, a órbita 4F8 iniciada, pedido de rota solicitado, sem resposta GPG Prime, que é a Gaia Prime, testar agentes inertes e 43 de 46 inactivos. Mas havia outro, não havia? Aqui há o derradeiro apelo de Gaia, havia outro por termos encontrado o pescoçudo, ou não, não? Havia coisas para a gente apanhar aqui em baixo Onde é que nós estamos? O que é que estávamos aqui em baixo? É tudo tão diferente Olha aqui o que nós mandámos abaixo O corruptor O que é que está ali? Ah é a cabeça longa É o nosso cabeça longa Olha aí no malejo Que eu libertei-te Era aquilo que a gente tinha aqui, calma Para a gente apanhar E os outros fugiram foi? O que é que foi? O 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 que é isto aqui? Pontadura Onde é que está isso da pontadura? Para que é que serve o pontadura? Não há mais nada que a gente possa apanhar? Brutamontes Fanatic Iamos sendo atropelados velhos Com caraças Sacode Pois eles andavam todos para aqui Passámos mesmo Se eu soubessem tinha apanhado logo o pescoço Tinha ido atrás deles Gandachete Tem ali coisas bacanas para apanhar E aqui também Estás a fazer? Como é que a gente sobe? Há aqui tanta coisa que eu gostava de saber Tinha para aqui mais monstros? Não tinha? Como é que era? Só quero saber como é que a gente vai subir lá para cima Tem lá cenas bacanas Se calhar com a ajuda do pescoço Dá Depois não se vê um cu Está de noite Onde é pior Onde é pior? Vá lá filho É de lá esta porradia Ela podia se agarrar não? Uma vez na vida Ela podia se agarrar não? Uma vez na vida E tem lá cenas fichas em cima Será por aqui? Calma Agarras tu? Agarras-te 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 ao pau Epa Oi alói Era só um favorzinho Mas ainda agora subiste Calma Deixei só Exato Está bem chegado a tua parte Salta para aqui E agora salta Exatamente O que é isto Flash elétrica Mas calma Há mais coisas aqui Cuidado não caias O que é isto Deu mais Coisa Já Nice Carne primeira Com a massa Como tu Está fixe Está fixe É não me digas que era para subir por aqui A gente também A gente também Sabe encontrar as coisas Depois Olha um coelho Como é coelho 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 Vem Vem Onde é que anda o maluco Estava a ver que não te apetecia Espera aí Espera aí Vamos lá ver Se a gente não ataca o maluco Lá do coisa longa Como é que se chama O pescoçudo Cabeça longa é o que nós estamos a montar Bem Fuga da rainha Vamos fazer no próximo episódio A fuga da rainha Isso é que coisa É nível 28 É o que nós temos Vamos fazer a fuga da rainha E depois vamos até a montanha despedaçada Noutro episódio Onde é que é a montanha despedaçada Mostra aí no mapa Ah é ali Estão a gente para ir Ah não estamos longe Não estávamos longe Esta parte do mapa já foi descoberta E há porque nós fizemos a cena Porque o resto fica sempre assim Se a gente não fizer os pescoçudos Muito me contas Se calhar vamos começar a fazer os pescoçudos todos O que é que acham? Se calhar é o melhor Este foi o pescoçudo do que? Onde é que está o pescoçudo que a gente encontrou? Desinibiu Ele estava meio que inibido Ah foi o pescoçudo de escadaria do sol E este aqui é o pescoçudo que não diz E este também não diz Vamos apanhar os pescoçudos todos Ser demoníaca Ok E vamos ter que abrir estas coisas todas aqui também Esta aqui Esta aqui já foi feita Não isto é os acampamentos Mas há para aqui uma que a gente já fez Não foi o caldeirão Zeta Não Não tinha lá o certo Foi o quê? Que agora não está Isto é que tanta coisa aqui é verde Isto não é Isto é o bandidos Acho que é mais para aqui Para cima A gente até fez sem querer Que eu não era para ter encontrado Isto e encontrei Encontrei e entrei Onde é que está? Que até devia ter um certo Será isto Isto foi uma zona corrompida Que a gente ainda não fez Mas já podíamos ter feito Se calhar vou começar a fazer estas coisas em off Aquelas que é mais fácil de nível É escusado Estar aqui por se fazer Mas onde é que está esta porra? Este é o Zeta Caldeirão Zeta Temos que encontrar Temos que encontrar a entrada Escondida Que eu ainda não fiz Para vocês Porque aquilo vai demorar tempo Não é? Se é para encontrar Não deve ser assim tão fácil Encontrar aquela porcaria Se não Se não Não diria Para encontrarmos Daqui é escusado A gente vê Porque ainda não está Descoberto aquela zona do mapa Foi o Sigma Está aqui Eu estava à espera De ver o certo Esta foi a zona Que a gente já encontrou O Sigma Agora próximo episódio A gente vai lá E vamos salvar Aqui a Rainha Ao mais alto nível Vamos até lá Num instantinho À pressa A gente vem até aqui Encontra o galopante E segue para bingo Eu uma vez vim aqui Eu passei aqui Na zona do Quebra Rocha A pé Borrei-me todo O chão começou a tremer Se eu não estava à espera Apareceu lá O chavalo gigantão Nem vos digo Nem vos conto Borrei todo Entrada alternativa Do Zero Dawn Não vale a pena A gente já lá foi Temos que fazer Também aqui o Zeta É nível 20 A gente estamos a 20 E também não deve ser Muito complicado Acho eu Temos que fazer isto Temos que fazer isto Não sei se vai ser assim Tão fácil Mas temos que o fazer Temos que encontrar Aqui os coisas O stress é que isto Fiquei muito junto Aqui aos pulverizadores Eu não gosto deles Meia absoluta Elite e a 9 Tem aqui missões Por fazer Isto vai ser um jogo Que eu acho que até vou Platinar Não sei porquê Mas acho que me vai Apetecer imenso Platinar este jogo Não vai ser fácil Não vai ser fácil Mas acho que Por mais séries que eu traga no canal Eu acho que vou largar um bocadinho do FIFA Apesar de não jogar FIFA já há muito tempo Mas acho que vai ser um jogo que eu vou meter no lado do FIFA Vai ser o jogo Vai ser o jogo que vai Ah então qual é que era o jogo que jogavas Se não tivesse-se a gravar Acho que iria jogar FIFA Não Acho que vou jogar o Horizon Então o jogo Ainda para mais Eu acho que o Forbidden West Só vem em 2022 É a minha opinião Eu acho que os jogos de todos Os que a gente mais espera Eu acho que vão ser os jogos que vão ser adiados Bem meus amigos Já sabemos o que é que vamos fazer No próximo episódio Vamos até aqui A conversa com o Adiv Os três dedos Vamos salvar o A Rainha E o Príncipe Rei E vamos ver no que é que se vai passar No próximo episódio Já sabem Às 18 Têm um episódio de Walking Dead Fiquem no canal É arremontar com o like E subscrever o canal Se não são subscritos Daqui com vocês foi o Ruben Alves Baica Até já Fui Obrigado Ha Tchau 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 Tchau